O vídeo de hoje é rápido e sem enrolação. Pra tirar o papelão da porta você vai precisar de uma chave de fenda ou dessa ferramenta que tá aparecendo aí no vídeo. E você enrola um pano na chave de fenda ou uma fita pra não machucar a tinta e tem que colocar a chave de fenda bem perto da travinha. Não igual tava no meio aqui. Cala só lá e força pra fora. Toma cuidado com a pintura que senão vai ralar ela. Como aqui eu vou pintar ela não vai ter problema. Encosta perto da travinha. Força pra fora. Simples assim. É só repetir em todos eles. E dá pra fazer com qualquer chave aqui. Mas o melhor é a ferramenta correta. E aqui são três parafusos. Normalmente é Philips. São roscas diferentes. Toma cuidado na hora de montar pra não inverter que pode estragar a roscas. Se fosse mais fácil ela desmontava sozinho. Aqui tem um gancho. Precisa torcer um pouco a ponta pra sair. E aqui também é Philips. É outra rosca diferente. Isso aqui é só puxar pra fora. Não esquece depois da arruela. Estragou o papelão novo. Precisa tomar cuidado com isso, né? Se for reaproveitar o papelão, pode estragar. Ainda bem que esse aqui tá novinho. Tá bem bom. Altofalante de Playboy da época. Isso aqui é lixo, né? Valeu, pessoal. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Pra montar, é só fazer a sequência inversa. E valeu por assistir e até mais.